Olá, boa tarde! Todo canto tem história. Tem até no meu quintal, tem história muito antiga e tem história atual. No meu quintal, abro a janela que é feita de uma tela para contar para o pessoal. Estamos abrindo mais um dia de leitura no quintal com esse cordel do meu amigo, contador e cantador de histórias, Cristiano Gouveia. Olá, hoje estamos aqui num horário que você fala assim, Fafá, mas hoje é quarta-feira e o nosso dia de leitura no quintal é quinta. O que está acontecendo? Será que meu calendário está errado? Não, está tudo certo. Vou contar para vocês. Sabe o que aconteceu? Eu tinha chamado o jardineiro para vir aqui em casa fazer o jardim, cortar a grama, que está virando um matagal esse quintal. Aí o jardineiro teve um problema e não pôde vir. E aí ele pediu para vir amanhã. Então, se eu fizer a nossa leitura no quintal quinta-feira amanhã, vai ter uma barulheira de jardineiro fazendo... Então, você vê que simples. É por isso. Aí quando eu fiquei sabendo que foi agora de tarde, eu falei, e a minha leitura no quintal amanhã, como é que vai ficar? Vou trazer para quarta-feira, não tem problema. E como depois ficar gravado, quem não puder assistir, quem perdeu agora, que está rolando, assiste amanhã, assiste a hora que puder, porque fica sempre lá no canal, disponível para todo mundo. Ai, 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 peraí, voltei. Está muito sol nesse horário. É um horário diferente do que eu costumo fazer. A tela do celular ficou toda escura. Não estou enxergando nada. Vamos ver se eu mudar assim, vai dar certo. Espera lá. É, tem dessas coisas. Quando a gente faz um negócio no horário diferente do que está acostumado, a gente tem que ir se adaptando. Acho que agora continuo não enxergando muita coisa. Mas vai dar certo. Pelo menos agora eu tirei o sol que estava bem passando na tela. Pronto. Sem som? Ué, peraí. Ale? Está me ouvindo pelo celular? Sim. Ih, então você... Oi? Não ouvi? Estou perguntando para o meu marido se ele está ouvindo, porque ele falou, alguém aqui comentou que está sem som. Me contem, vocês estão ouvindo? Aí eu gritei para o meu marido, você está me ouvindo pelo celular? Porque ele está aqui. O Felipe vai me ajudar. Ah, tem som sim. Ai, obrigada. Obrigada. O Felipe está falando que vai ajudar a ativar a antena. Muito bem. Deixa eu ajeitar aqui assim. Ai, está me dando até calor. Olha que está um solzinho gostoso aqui nessa Curitiba tão gelada. Que está esfriando por aqui o tempo. Vamos lá. Sem mais enrolação, gente. Já expliquei porque que hoje estamos adiantando a nossa leitura no quintal. Vamos fazer a leitura de um livro muito, muito, muito legal. E no final eu vou contar um pouquinho mais aí sobre a abertura relâmpago para o meu curso maravilhoso, curso de contação de histórias, que eu sei que tem gente aí que está com dúvida. Vou dar boas-vindas a quem se inscreveu e tudo mais. Mas eu quero começar com a nossa leitura. Deixa eu trazer vocês mais pertinho, porque a tela do celular continua escura. Está bem difícil de ler o que vocês estão escrevendo. Ai, minha irmã está aqui. Oi, Carol, Liz, Laura, minha mãe, minha mãe que está com a minha irmã. Um beijo para vocês. Vamos lá. Isabela, Isabelle, você vai me ajudar a ativar? Felipe falou que vai. Quero saber se a Liz e a Laura vão me ajudar. O Lucas que está aqui. O Aldine que também está aqui. Eu quero ver todo mundo me ajudando a ativar a antena. Falando bem alto. Lara que está aqui também. Margarida, minha irmã está sem as crianças, está no consultório trabalhando. Tudo bem. E Davi, Davi, um beijo, me ajuda. Vamos lá. Elisa, bem alto. Um, dois, três. E já. Antena que para o céu aponta. Capte uma história que a Fafa conta. Suspense batendo na perna. Bate, 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 bate. Suspense. E... Ó. Vocês sabem o que é isso, né? O sapinho ficou só a ver navios, que a gente chama. Não deu certo, não ativou. Não, Sofia está aqui, mas ela não fez alto o suficiente. Sofia, Sofia, chama mais gente para ajudar. Jorge, Gael, quem mais que apareceu por aqui? Bia. Vamos lá. Luísa. Vamos fazer bem alto. Chama quem está perto. Olivia, ativou? Olivia. Quem que está aí com você? Chama para te ajudar. Lina, não foi suficiente. Precisamos ativar com mais vontade. A Elisa vai falar mais alto? Então tá. Às vezes não é nem falar mais alto, sabe? Às vezes é falar com vontade, que vem assim, lá do coração. Sofia e Elisa, vocês vão ajudar? Então tá bom. Isabelle também. O Joca. Está chegando gente. Está chegando gente para ajudar a gente. Maria Eduarda também vai ajudar. E a Marina. Agora acho que vai. E a Yasmin. Então vamos lá. Bem alto. Um, dois, três e já. Antena que para o céu aponta. Capte uma história que a Fafa conta. Suspense batendo na perna. Agora deu certo. Deu aquela calçadinha aqui. Sabe por quê? Chegou muito reforço. Chegou também o Pedro. Chegaram a Isabela e o Davi. A Thaís. A Alice e a Helena. O André Luiz. Foi chegando muita gente. Todo mundo para ajudar. E deu certo. Agora peraí que eu vou tentar ver se melhora aqui a minha tela. Porque ainda está difícil de ver vocês aqui escrevendo. Só um pouquinho. Pera lá. Não resolveu muita coisa o que eu tentei fazer. Mas não precisa. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos para a nossa leitura. O livro que eu trouxe aqui para ler para vocês hoje. Cecília, presta atenção. É esse aqui ó. Mamãe é grande como uma torre de Brigitte Scharr e Jacques Gleich. Eu acho que é assim que fala. Gleich. Ó. Publicado pela editora Cossack Naif. É uma editora que infelizmente não existe mais. Mas vamos lá. Mamãe é grande como uma torre. Eu sento sozinha no fundo da classe, bem longe dos outros. Se quiser enxergar alguma coisa, preciso usar binóculo. Pelo binóculo, eu vejo que os outros se divertem. Levantam a mão a toda hora. Só eu fico entediada. Por isso que eu estou sempre com sono. Eles me fizeram sentar assim longe, porque eu estou sempre mentindo e atrapalhando os outros. Foi o que disseram. Mas eu não minto não. Que culpa tenho eu, se a minha mãe é grande como uma torre e pesa mil quilos? Todos adorariam ver a mamãe um dia. Mas infelizmente não dá. Ela está sempre viajando pelo mundo. Por ser tão grande e forte, mamãe é muito querida por todos. Nesse exato momento, ela está numa turnê com um circo. Em algum lugar da China ou da África. Lá, ela trabalha como guindaste. Arma o circo e nem bem termina, já o desmonta novamente. Enquanto isso, todas as crianças ficam brincando com ela. Papai é o contrário da mamãe. Ele é minúsculo. Ele vai comigo para a escola diariamente. Passa o dia dentro de uma caixa de sapatos e não me deixa dormir. Papai, basta eu bocejar só um pouquinho que ele já subia. Papai é terrivelmente responsável. Papai também me ajuda a fazer contas. Porque ele sabe contar muitíssimo bem. Ele é contador profissional. Passa o dia inteiro somando números. O escritório dele é a caixa de sapatos. De vez em quando, alimento o papai com migalhas de pão ou de bolo. Ou lhe dou pedacinhos de maçã. No recreio, encho o copinho dele com água fresca. Às vezes aponto seus lápis com o meu canivete. Como ninguém me ouve mesmo, eu fico cochichando as respostas para o papai. E ele me elogia ou o corrige. Papai quer instalar uma sirene na frente da minha carteira. E um megafone. Para que os outros escutem quando eu quiser dizer alguma coisa. Eles vão se espantar com tudo que eu sei. A escola inteira terá de ouvir. Se eu alimentar o papai direitinho, ele vai voltar a ficar grande. Porque ele não foi sempre pequeno desse jeito. Nem a mamãe foi tão grande assim. É óbvio que não. Senão, eu não poderia ser a filha deles. Quando eu vim ao mundo, a mamãe era do tamanho de todas as mães. E o papai era como todos os pais. E continuaram assim. Uma noite eles tiveram uma briga horrível. Eu cheguei até a acordar. Eu me lembro muito bem. E aí, o papai ficou pequenininho. E a mamãe gigantesca. Tão grande. Que ela não cabia mais dentro de casa. Desde então, recebo cartões postais dela. Ela escreve coisas bem carinhosas. Só pra mim. Eu também já escrevi muitas cartas pra ela. Desenhei selos nos envelopes. E coloquei as cartas na caixa do correio. Tenho certeza que a mamãe voltará logo. Então, vai levantar todo o prédio da escola e levá-lo com ela. De um país ao outro. A cada dia, nossa escola estará em um lugar diferente. Daí, a gente vai sempre falar outras línguas. Conhecer novas pessoas e visitar novos países. Ai, vai ser o máximo. É claro que serei guia de viagem. Até lá, já terei um megafone, uma sirene e o meu binóculo. Essa foi a história do livro Mamãe é Grande como uma Torre. Ó, a Alicia tá falando que legal essa história. Que bom que gostou. Júlia, um beijo pra você. Vocês já conheciam essa história? Já tinham ouvido? Mamãe é Grande como uma Torre? Contem aqui pra mim, que eu quero saber. Quem já conhecia? Quem conheceu agora? As ilustrações desse livro são muito legais. Porque as ilustrações, elas contam muito mais do que apenas o texto que eu li aqui pra vocês. Não conhecia? E o que você achou? A Alicia não conhecia, mas gostou. Que bom. Ai, a maioria de vocês não conheciam essa história. Então, eu fico feliz de ter apresentado uma história nova pra vocês. E todo mundo dizendo que amou. Eu quis trazer hoje uma história de mãe, porque domingo aí é dia das mães. Mas eu quis trazer uma história diferente um pouco, né? Do que costuma serem retratadas as mães nos livros. Então, é uma mãe que tá, o quê? Viajando, que tá ausente. E a criança que tá ali imaginando aquela mãe. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode acessar aí através dessa história. Olha, a Cecília gostou? Que bom. A maioria curtiu e não conhecia. Fico muito feliz. Gente, quero aproveitar e reforçar aqui, então. Primeiro, agradecer a companhia de vocês nessa tarde de quarta-feira em Curitiba, ensolarada. O Bernardo tá assistindo junto com a mãe. Que bom, Bernardo, junto com a mãe Regina. A Renata chegou, não pegou do começo, mas ficou emocionada com a parte que ouviu. Então, fica aqui o convite. A hora que terminar, vai ficar gravada essa live. Ela vai pro YouTube também. Você pode assistir desde o começo. Eu sempre deixo o link pra compra dos livros. Aliás, esse livro aqui, eu esqueci de pesquisar antes. Mas ele é um livro que, como ele é da Cossack Naif, uma editora que já não existe mais, eu não sei se ainda existe esse livro pra venda. A não ser em Sebo, né? Aí a gente encontra. Mas tendo o link, eu sempre deixo na descrição do vídeo pra vocês que tiverem vontade de adquirir os livros que eu leio e conto por aqui. Quero aproveitar, então, fazer o convite. Hoje, gente, quarta-feira, dia 5 de maio, a gente fez uma abertura relâmpago com oferta pra inscrições do meu curso, do maravilhoso curso de Contação de Histórias. Só hoje que a gente tá abrindo, porque depois o curso vai mudar. Não sei mais se eu vou continuar tendo disponível esse formato do maravilhoso curso. Então, antes de mudar tudo, a gente resolveu fazer uma abertura relâmpago com 100 reais de desconto. De 569, o curso tá por 469 reais. Aí um bom presente das mães fica a dica, que vocês podem se dar ou dar para as mães. Tem todas as informações no link da minha bio no Instagram. Tem também, se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link em que você pode clicar e saber todas as informações e fazer sua inscrição. Vou deixar na descrição que tá aqui embaixo, porque no YouTube vai ficar, acho, aqui embaixo. Então, é isso. Ah, quero aproveitar e dar boas-vindas. Deixa eu pegar aqui, fiz uma listinha. Tem gente da Turma Maravilhosa que tá por aqui, muito bem. Quero aproveitar e dar boas-vindas às pessoas que já se inscreveram. Fiquei feliz, porque eu falei, gente, acabei de lançar o curso. Será que alguém vai se inscrever agora? Mas tinha gente pedindo pra reabrir, porque não tinha conseguido se inscrever. Então, ó, a Francine Vasconcelos Nico, Sandra Bernardes, Madalena Machado, Vivian Vaz, Érica Aparecida de Sá, Alice Saibel Wappler, não sei como é que fala seu sobrenome, Alice. E Leandra Soares Moreira, muito, muito, muito bem-vindas. Espero que vocês curtem, curtam bastante as aulas do maravilhoso curso de contação de histórias. Bem-vindas aí à minha Turma Maravilhosa. Lembrando que você ainda pode se inscrever até às 23 horas e 59 minutos de hoje, quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, porque vai que você tá assistindo esse vídeo lá em 2030. Aí, não sei o que vai tá acontecendo em 2030. Mas pra hoje, em 2021, tá valendo. Ó, e tem um monte de gente falando aqui que o curso é maravilhoso, que recomenda, fico muito feliz. Isabelle, outro dia da história, quinta-feira, toda quinta-feira tem leitura aqui no quintal, ao vivo. Essa vez eu não fiz na quinta, fiz na quarta, porque vai ter um jardineiro aqui na minha casa amanhã, não ia ter como a gente fazer a leitura, porque preciso ficar longe do jardineiro, porque faz barulho, também, longe por causa da pandemia, né? Vocês tão se cuidando, né? Tão ficando, mantendo a distância, usando máscara quando saem de casa. Muito bem. E, então, como não vai poder ser amanhã, resolvi adiantar essa live pra hoje. E no canal, tem história a qualquer momento, lá em youtube.com.br A hora que você quiser, tem uma boa história gravada, contada, pra vocês ouvirem histórias de todos os temas, tá bom? E tem história nova aos sábados. Sábado sim, sábado não tem uma história nova. Sábado passado teve história nova, então esse sábado não tem, mas daí vai ter no próximo, tá bom? E toda terça-feira, claro, tem os episódios do Como Desenhar, eu com a Daphne Lambros, desenhando. A Daphne ensina, eu vou desenhando junto com você aí na sua casa. Então, eu fico o convite pra vocês verem que tem muita coisa boa lá no youtube. Se você quiser ouvir mais histórias de Dia das Mães, histórias pra ouvir com a mãe, ou pra matar saudades da mãe que, de repente, não tá mais aqui com você, ou pra você mandar pra aquela pessoa que é como uma mãe pra você, de repente é a tia, a avó, uma madrinha, uma amiga muito próxima, pode mandar também. Tem uma playlist lá no canal. Se você entrar em youtube.com.br fafaconta, tem uma playlist só com histórias pro Dia das Mães, pra vocês ouvirem. Dandara tava com saudades de ouvir, um beijo então, Dandara, um beijo pro Murilo de Brasília. O Davi tá aprendendo a desenhar junto com a mãe, que legal, ficou feliz. Eu também tô aprendendo muito a desenhar com a Daphne. E agora, quem quiser aprender a contar histórias junto comigo, fica feito o convite. Vou deixar o link aqui pra vocês entrarem, vejam lá como é que é que funciona o curso. E se tiverem dúvidas, me escrevam, que eu tô disponível aí, tirando ou eu ou gente da minha equipe, pra tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia. Um beijo bem grande, um bom final aí. Final nada, ainda tem toda uma tarde inteira de quarta-feira pela frente, um restinho de semana. Um beijo grande, se cuidem e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!